Eu senti que a minha concentração, a minha cabeça e a minha concentração estão muito melhores que antes, porque passaram vários momentos difíceis em todos os jogos, e eu consegui superar esses momentos até o final. No começo, é a primeira vez que a gente se enfrentou, eu estranhei um pouco mais que ela, eu não conseguia pegar o jogo dela, e ela veio muito agressiva, aí eu acabei perdendo o primeiro, o segundo set, mas no primeiro set eu estava na frente também, aí abri bem, início do jogo, e ela conseguiu buscar, aí eu fiquei um pouquinho mais preocupado, aí depois, quando eu vi que eu estava perdendo, não tinha mais saída, aí eu falei, agora tem que estar firme, aí foi para cima, acreditando cataponto, salvando cataponto até o final do jogo. Sim, sim, claro, ela tem muita experiência no jogo, ela é uma jogadora muito boa, e tem vários momentos que ela mudou o jogo, eu acabei não percebendo e caindo no jogo dela, aí acabei perdendo vários pontos seguidos. Estou muito feliz neste momento, não é só pelo resultado, é pelo meu desempenho, como que eu, durante, nessa participação no latino americano, eu vi que eu consegui melhorar muitas coisas, claro, ainda faltam muitas coisas para melhorar, mas a gente já está percebendo esses detalhes e vamos trabalhando firme, mais firme, para melhorar mais. Eu não sei. Já é a brasilidade em você? Eu acho que sim, mas só a gente entende naquele momento tudo o que a gente sofreu, que valeu a pena. Foi muito esforço para chegar até aqui e vencer. Foi, foi muito difícil. E os teus pais estão assistindo lá da China? Eu não sei, porque é madrugada lá agora, né? Mas, eu não sei, espero que não tenha assistido, senão minha mãe não aguentava. Foi muito emocionante para ela. Quer mandar um recadinho para eles? Obrigado. Pode falar, Leandro. Obrigado por tudo e... Ah, mas é para os meus pais? Porque eles não vão entender. Mas, gente, depois você fala em chinês e em português. Eu sou seu pai. Obrigado por tudo. Te amo. Fala em chinês, para nós, por favor.